Estamos de volta! O problema de ficar muito tempo sem gravar vídeo é isso, daí acumula muito assunto e não dá tempo de falar tudo, mas eu sei que eu tenho que falar sobre o vídeo da Capadócia, já tá tudo pronto, foi até bom que tá demorando porque agora a campanha já saiu, então já vou poder mostrar as fotos em alta pra vocês junto quando eu falar de como é fotografar lá, enfim, tudo que eu tenho pra dizer. Mas antes eu tenho aqui um iPad Pro e eu vou ficar com ele até segunda-feira, eu peguei emprestado, então eu quero falar como que faz pra ligar ele junto com o Photoshop, porque não existe Photoshop pro iPad, mas tem uma maneira aí de fazer pra ligar tudo isso e fazer funcionar. Essa ideia de usar o iPad junto como uso profissional pra tratar foto, como tablet, quem me falou isso foi o Denis, que foi o assistente que eu levei da última vez pro Rio de Janeiro pra fazer assistência do hashtag quero ser assistente, quero ser assistente. Ele, a gente trocou bastante ideia, eu tinha falado pra ele que eu tava a fim de comprar aquela mesa de tablet de tratamento de imagem a Cintiq, porque o preço dela era mais ou menos 15 mil reais antigamente, agora já tá uns 5, 6 mil. Ainda tá muito caro, não sei se vale a pena, eu tenho a, deixa eu até ver qual que é o modelo da minha aqui, é a Intus Pro da Wacom, essa Intus Pro aqui é uma que antecede essas que já projetam a imagem. O que que essas mesas novas fazem? Ela faz como se fosse um iPad quando você tá olhando uma foto nela, só que daí ela abre o Photoshop direto na tablet e você consegue tratar com a caneta da Wacom, né, que é a caneta que vem junto, você consegue tratar direto na foto ao invés de tratar aqui olhando na tela do computador. Não sei, não sei como é a experiência, se vale a pena ou não, se, enfim, se é confortável pra tratar foto e a questão de que dá muito problema às vezes de comunicação, né, a imagem fica com lag, fica demorando pra abrir e isso pra quem tem um fluxo de trabalho um pouco grande pode incomodar um pouco. Ah, mas Herbert, você faz tratamento demais? Não, não faço. Na verdade, todas as fotos vão pro tratamento e voltam e eu dou um check-up geral assim antes de entregar pro cliente, eu gosto sempre de dar uma olhada. E a luz, eu que acerto tudo a luz antes de mandar pro tratamento, então o tratamento já vai sabendo o que que é pra fazer. Mas eu tenho fotos de conceito que eu gosto de fazer, de vez em quando eu pego pra tratar. Então é bom saber, né. Eu tratei muita foto já no passado, hoje eu não trato muito mais porque perde muito tempo, né, os clientes querem tudo cada vez mais pra ontem, cada vez mais rápido, então isso toma muito tempo. Eu prefiro passar pra outra pessoa tratar. Mas chega de papo, estamos aqui pra mostrar. Eu tô com essa tablet aqui, com esse iPad Pro de 10.5. O cara me emprestou até segunda-feira, então eu vou fazer um teste pra ver como que funciona isso. Eu já pesquisei bastante, tem muita gente lá fora utilizando o iPad. Na verdade, eles nem utilizam o 10.5, utilizam aquele 12.9, que é aquele iPadão maior, né. Então a imagem projeta um pouco maior. Eu não vou conseguir dizer aqui a experiência de tratar a foto nele, porque eu ainda não tratei muita coisa, só praticamente brinquei nele. E vi se funciona, pra falar pra vocês. Então, pra fazer isso, a gente não precisa de cabo nenhum, tá? Você liga o computador e liga o AstroPad. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link que vai direto pro site deles, dessa AstroPad. Você tem que pagar por mês, se eu não me engano, são R$35,00 mensais que você paga pelo plano do AstroPad Studio, que é um plano que é mais pra profissional mesmo, né. Ele permite que você... Então, enfim, você abre no computador e abre ele, o AstroPad, você baixa ele no computador e baixa ele no iPad. Depois que você abre os dois, aqui já tá a tela do meu computador. Aí você vem e abre o Photoshop. Eu deixei essa imagem aberta aqui. E pronto, tá feito o milagre, tá feita a mágica. A gente já tem o Photoshop aberto aqui, com todas as ferramentas aqui do lado, tudo que você pode usar, camadas, pode criar, até tinha feito uma camada aqui, deixa eu deletar, com todas as opções do Photoshop. Então, ele vira praticamente uma tablet da Wacom, não sei como produzir, se é Wacom ou Wacom, que é a Wacom Cintiq, que custa mais barata deles, custa em média de R$7.000,00. Então, aqui já vai dar pra ter uma boa noção do que é a experiência de tratar uma foto nessas tablets de R$15.000, R$17.000, R$10.000,00. A galera lá fora tá usando muito a questão do iPad. É legal a gente sempre ir se atualizando, porque esse meio vai muito rápido. Então, tem que estar sempre atualizado. É o seguinte, deixa eu voltar aqui o que eu tinha feito. Essa foto aqui é uma foto da Campanha Nova, né, que eu mostrei de Fernando de Noronha, é um close da Jenny. Não tem nada quase pra fazer aqui, já foi tratada essa foto, então pode ver que o tratamento deixa bem, tem poro, tem tudo, tem textura. Eu não gosto de pele muito boneca, então aqui praticamente já não tem mais o que fazer. Mas só pra demonstrar algumas coisas, a gente pode pegar um healing aqui. E a gente continua usando os acessos dos atalhos do teclado, se você quiser. Se não, ele tem aqui, você clica nessa bolinha aqui e aperta o workspace. Ele aparece aqui toda a parte de brush, se você trocar, tamanho do pincel, você vai aumentando ou diminuindo. Isso é só clicar aqui na tela do Photoshop. Você pode aumentar ou diminuir o zoom direto aqui no programa, né. Então aqui, ó, temos esse pontinho branco aqui, vamos tirar esse pontinho branco. Você, com o healing, opa, deixa eu pegar o healing de novo, aí. Com o healing eu seleciono algum lugar, né, pra quem já sabe tratar a foto. Olha lá, eu apaguei. Vamos apagar esse outro aqui, vamos dar um zoom in, zoom out na imagem. Aqui é uma, é o caso, ela tem essa pinta, né, é dela. Eu não costumo tirar essas coisas naturais da pessoa, mas a gente pode pegar aqui só pra demonstrar e apagar com o healing, né. Precisaria de mais um cuidado, eu tô fazendo só pra demonstrar. Vamos supor que você quisesse fazer um dodging burn, pra quem tá acostumado a tratar foto sabe o que é isso, que é o claro e escuro. Deixa eu só comprimir essa imagem aqui. Vamos supor, a gente cria uma nova camada aqui de curves, aumenta um pouco a curva, deixa a imagem um pouco mais clara, volta lá, inverte a camada, fala bem rapidinho e aí pega o nosso pincel amigo e vamos dar uma clareada nesse olho dela aqui, só pra demonstrar. Olha lá, você vai fazendo, a sensação de você fazer direto na imagem da pessoa, direto no olho, assim, é muito legal, tá. Eu vou, confesso que eu vou treinar mais, estudar mais sobre esse programa. Eu queria mostrar porque eu vou ficar com esse iPad até segunda-feira, então eu não tenho muito tempo pra testar muito, mas até segunda-feira, tem sábado e domingo ainda, eu posso brincar, mas quis gravar o vídeo antes disso pra não correr o risco de ter que devolver e não ter testado, não ter falado disso pra vocês, que é uma opção barata de você ter uma Cintiq Pro. Barata não, né, porque o iPad também deve estar na faixa de uns 4 mil reais. Deve conseguir comprar usado aí por uns 2,500, 3 mil, não sei, mas é uma opção mais barata do que uma Cintiq Pro que você vai pagar aí uns 10 mil reais. Não sei, talvez. Então, aqui a gente clareou o olho, eu posso mexer na opacidade, né, deixar ele um pouco menos claro ou mais claro, igualzinho o que acontece no Photoshop, tá? Essa sensação de poder tocar na tela direto aqui e aumentar, eu preciso, quero deixar um pouco mais clara, um pouco mais de batom na boca, uma coisa que bastante cliente às vezes pede, posso entrar no, no, cadê? Entrei errado aqui, deixa eu apagar. Eu posso criar uma nova camada de Ruiz Saturation, aumentar um pouquinho a saturação da boca, na verdade tá aumentando da foto inteira, né? Aí eu dou um Comandinho pra inverter a camada, pego o nosso querido amigo pincel de novo e vou criar uma máscara aqui, posso aumentar o pincel, olha lá, e vou criar uma máscara aqui, olha só que legal, você vai passando direto na foto, é uma sensação, confesso que é uma sensação muito legal. Pra quem nunca testou, vai ficar curioso aí. O iPad realmente vai surpreender nesse quesito, não sei como vai ficar essa questão das Wacom, dessa, dessa empresa que é líder nessas tablets pra tratamento de imagem, enfim, vai, vai complicar a situação deles, porque aqui a gente tem a real sensação de tá tratando a foto direto no, no Photoshop. Deixa eu mostrar pra vocês um antes e depois, deixa eu juntar essas duas camadas aqui. Peraí. Criar um grupo. Aí, diminuir um pouco o zoom aqui. Então o que que eu fiz aqui? Só pra gente ter uma ideia do que que é. Eu tirei aquela pinta dela, que é natural, que ela tinha. Isso eu não faço, tá, no tratamento original de uma imagem, mas só pra vocês terem uma ideia aqui. Então aqui a gente tem o antes, o olho um pouco mais escuro, a pinta tá aqui e a boca um pouco menos de batom. Então, aqui a gente volta e já tem um pouco mais de batom, o olho mais claro e removi a pinta. Tem uma manchinha aqui que eu não sei o que que foi, deixa eu tirar ela ali. Pronto. Antes. Depois. Antes. E depois. Era isso que eu queria dizer nesse vídeo, não queria perder a oportunidade de falar. Vou tratar mais fotos aqui, vou pegar uma foto do zero, vou fazer ela inteira, ver se vale a pena, se é rápido. Enfim, testar essa experiência de fazer direto na imagem, clarear um olho direto, fazendo no olho. Eu acredito que pra pequenos detalhes seja bem melhor, mas pra um fluxo de trabalho muito grande eu já acho que não vai funcionar. Mas é muito legal pra testar, ao invés de gastar aí 15 mil numa Cintiq Pro. Pra quem não conhece, pesquisa aí Cintiq Pro. Vou deixar aqui embaixo também, além do link pro AstroPad, que é o softwarezinho pra quem já tem esse iPad. Chega de falação. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Pesquisei bastante, só achei tudo isso em inglês, sobre essa tablet. E acho que é muito legal. Então, valeu por ter visto, um abraço. Fui, até mais.